Olá, seja muito bem-vindo! E se eu dissesse para você que na ponta dos seus dedos pode estar a cura para diversos males que você enfrenta no seu dia-a-dia, curas para problemas como ansiedade, depressão, vícios, medos, compulsões, fobias, dores físicas, traumas emocionais e muito mais. Pode parecer incrível, não é mesmo? Mas eu vou mostrar nessa série de vídeos como você pode fazer isso. Bom, talvez alguns já saibam do que eu estou falando. É sobre a técnica da EFT. E mesmo para aqueles que conhecem, você vai ver a EFT como você nunca viu antes. E isso eu me comprometo com você. Bom, primeiramente vamos falar o básico. EFT é uma sigla que provém do inglês Emotional Freedom Techniques, que quer dizer técnica da liberação emocional ou acupuntura emocional sem agulhas. A EFT tem bases na medicina tradicional chinesa e na psicologia moderna e neurociências. E nós, nessa série de vídeos, iremos explorar todo esse mundo relacionado à EFT. Segundo a medicina tradicional chinesa, ao longo do nosso corpo correm meridianos. Meridianos são como caminhos, canais, por onde a nossa energia vital circula. Existem vários meridianos, cada meridiano corresponde a um órgão e várias outras coisas. E segundo a própria medicina tradicional chinesa, quando há uma interrupção no fluxo natural dessa energia, o nosso corpo tende a adoecer. E liberando esses canais, você liberando esse fluxo de energia, o seu corpo se restabelece na sua saúde natural. E a outra parte que compõe a EFT é a psicologia moderna e neurociência, que isso eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Então, se você não conhece a EFT ainda, presta bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou ensinar pra você como essa técnica funciona, como ela acontece, e como nós vamos desbloquear esses meridianos de energia com a ponta dos dedos. Ok? Esses meridianos, existem vários ao longo do nosso corpo, mas a EFT, ela se baseia em meridianos no nosso rosto, alguns no nosso tronco e na nossa mão. Então, eu vou ensinar alguns pontos básicos, que são os mais usados por aí. Tudo bem? O primeiro ponto que a gente vai estimular é esse ponto aqui do lado da mão, esse ponto fofinho, também conhecido como ponto do Karatê. Essa é uma peculiaridade dessa técnica. Você estimula esses meridianos com a ponta dos dedos, e logo mais vocês vão aprender que se falam frases ao mesmo tempo. O segundo ponto é o ponto no início da sobrancelha. Bem no início da sobrancelha, e tanto faz o lado, porque esses meridianos, eles correm de uma maneira bilateral em nosso corpo. Então, eu posso estimular do lado que eu quiser, ou eu posso pegar a mão toda e estimular toda a sobrancelha, que eu pego os dois lados. O outro ponto é o ponto do lado do olho, e assim que eu vou estimular, é bem aqui no ossinho do lado do olho, não é na têmpora, tá ok? O outro ponto é embaixo do olho, bem nesse ossinho abaixo do olho, eu espero que vocês estejam estimulando aí comigo. O outro ponto é o ponto abaixo do nariz, o outro ponto é o ponto chamado do queixo, mas ele fica bem abaixo do lábio inferior. O outro ponto é o ponto conhecido como ponto da clavícula. Esse ossinho que nós temos aqui, bem no final dele você mede dois dedos para baixo, e dois dedos para cada lado, e você tem o ponto da clavícula, e você pode estimular os dois lados, você pode estimular um lado só, ou você pode fazer assim e estimular os dois lados também. O outro ponto é o ponto conhecido como abaixo do braço, que para localizar mulheres é bem na linha do sutiã, e homens na linha do mamilo, 10 centímetros abaixo da axila. O outro ponto é no topo da cabeça. E esses são os pontos básicos da EFT. Existem outros pontos na mão e no tronco, mas nas próximas aulas eu vou estar explorando esses pontos. Certo? Então, como eu disse antes, a EFT é baseada na medicina tradicional chinesa e na psicologia moderna. Então, nós iremos trabalhar qualquer tipo de problema com essa técnica, estimulando esses pontos e falando frases ao mesmo tempo. Esse é o princípio da técnica. Pode parecer muito simples. É uma técnica relativamente nova e ela tem sido alvo de muitas pesquisas por decorrência de tantos resultados positivos que ela vem apresentando. Então, é aí que entra a neurociência, assim com descobertas fantásticas sobre essa técnica. Mas fica tranquilo, eu vou passar tudo isso para vocês em detalhes nos próximos vídeos. Porque a EFT, por si só, ela é derivada de uma outra técnica e várias outras se derivaram da EFT e cada uma tem um nome. E nessa série de vídeos eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, eu só queria que você se familiarizasse com o nome, que você conhecesse os pontinhos que nós iremos estimular. E no próximo vídeo, eu vou contar para vocês sobre a história da EFT, como ela surgiu. Ok? Então, me acompanhe e eu espero você no próximo vídeo. Até lá, pessoal!